Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos aqui, o Dog. Eu vim te ensinar como trabalhar com o Motoclube aqui no GTA V Online. Lembre-se que o Motoclube vai ser o seu primeiro trabalho rentável. Você aperta M. Se você tiver registrado como Secure Serve, você tem que clicar, ir para cima e clicar em Aposentar. Você se aposentou aqui do Secure Serve. Ok. Você agora vai ter que apertar o M de novo. Olha lá. Registre-se como Chefia e Presidente do Motoclube. Aí, para você, vai aparecer. Você não tem uma sede para sediar o Motoclube. Para você comprar uma sede, você vai aqui no seu celular e você vai à internet, vai em Publicidade, patrocinado aqui, Maze Bank, Entrar. E aqui você vai focar em sedes, tá bom? Aqui, olha, vai ter as opções e o valor de cada sede. Eu te aconselho a comprar a mais barata e juntar aí 400 mil dólares. Depois de 400 mil, você compra essa daqui aqui, olha, que é a mais baratinha, tá bom? Beleza. Depois que você comprar, comprou a sede bonitinha, você vai chegar no seu motoclube e a primeira coisa que você tem que fazer é entrar pela porta da frente ou pela garagem, vai ter aqui, né? A sua sede e o seu nome tem que estar no quadrinho lá de cima. Tá vendo que o meu nome não está no quadrinho lá de cima? Pois é, porque eu não registrei ainda. Então, olha aqui, aperta M, registrar como chefia e presidente do motoclube. Enter, iniciar o motoclube. Pronto. Agora nós estamos lá e somos o presidente do motoclube. Sendo presidente do motoclube, você vai ter acesso aqui ao seu primeiro negócio de lavagem de dinheiro. que você vai aqui, olha, perto do banheiro no escritório, aqui à esquerda, bonitinho, vai ter um computador aqui, você entra neste computador, aperta E, depois aperta Enter, ele vai acessar aí a The Open World, a estrada aberta, né? Enfim, aqui, olha, é porque eu já tenho um, mas você vai ter aqui, olha, como comprar. Aqui vai ter grátis para você um negócio de dinheiro falsificado, que é o seu primeiro esquema, tá bom? Que é esse daqui, olha só. E este dinheiro falsificado, você vai ter que comprar e fazer estoques para ele, tá bom? Do dinheiro falsificado. Vou fazer um vídeo só ensinando a como você fazer dinheiro com esse dinheiro falsificado, tá bom? Mas para você entender que, olha, existem vários negócios que você pode ter aqui sendo um dono de um motoclube. Desde vender droga, vender metafetamina, dinheiro falsificado, cocaína, maconha, dinheiro, documento falso, também dá para você fazer, também dá muito dinheiro o documento falso. Vou ensinar também no futuro, mas então vá na parte de início do canal que eu vou te ensinar aqui como você pode trabalhar com o seu dinheiro falso e com a fábrica de dinheiro falso, ok? Então, ativa o sininho aí, se inscreve, vá na parte de início do canal que eu vou te ensinar do que você precisa saber para você aprender a jogar o GTA V online. Beleza, meu bom. Beleza, meu bom. Beleza, meu bom.